Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ultrasatas, eu sou o professor Cleidiano, hoje iremos resolver mais uma questão da Fundação Matias de Maquilini, sendo que é da prova do ano 2022, que foi aplicado no ano 2022 para os alunos terem acesso no ano 2023. Agora você que vai fazer a prova neste ano, 2023, e estiver precisando de uma ajuda aí, eu tenho no meu site, sendo que lá tem um curso da Fundação Matias de Maquilini, de matemática, resolvendo questões, não somente questões do ano 2022, com acesso no ano 2023, mas também questões de outros anos anteriores, inclusive o nosso site aí pessoal, está na descrição aí, não esqueça de nos visitar, então vamos resolver nossa questão. Fundação Matias de Maquilini, que foi aplicada no ano 2022, com acesso no ano 2023. Milena é uma jovem de 30 anos, professora, casada e mãe de três filhos, Mateus, Dom e Alexandre. Milena trabalha duro para, junto com seu marido, Tiago, dar aos filhos a melhor educação possível. No final desse ano, Milena dividiu entre seus filhos a quantia de R$ 1.200, em partes inversamente proporcionais ao total de faltas que tiveram durante todo o ano letivo de 2022. Sabendo-se que durante todo o ano, Mateus faltou quatro vezes, Dom esteve ausente em seis aulas, e Alexandre faltou doze aulas, podemos afirmar que... Então pessoal, veja que aqui, eu tenho aqui R$ 1.200, né, que no caso a Milena e o seu esposo Tiago vão oferecer, né, vão dar, na verdade, para o Tiago, para o Dom, o Mateus e o Alexandre. O Tiago é o pai, né, ok? Então, aqui são os filhos, ok? Eles vão receber, são três personagens que vão receber esses R$ 1.200 em partes inversamente proporcionais. E isso é inversamente proporcional às faltas deles, ok? No caso aqui, o Mateus, ele faltou quatro vezes. O Dom, faltou seis vezes. O Alexandre, faltou doze vezes. Agora perceba o seguinte detalhe, por que a gente está utilizando aqui a parte de inversamente proporcional? Bom, se fosse diretamente proporcional, quem ia se beneficiar seria que tivesse mais faltas. E não é isso que a gente quer, a gente quer beneficiar quem tem menos falta, que é justo, não é isso? Então, é por isso que a gente vai utilizar a parte aqui inversamente proporcional. A gente vai dividir aqui esse valor aqui em partes inversamente proporcionais. Assim que a gente tiver menos falta, o que é o menor valor, vai ter um benefício maior, vai ter um valor maior para ele poder utilizar, ok? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui o MMC. A gente vai utilizar um método aqui, que é um método diferente do tradicional, sendo que esse método aqui vai só funcionar quando você tiver o valor, o valor que vai ser dado para você, que é o total. E ele foi dividido em partes inversamente proporcionais, sendo que essas partes aqui, a gente não pode faltar nenhuma, tá ok, pessoal? Então, eu verifico que aqui a gente vai tirar o MMC do 4, do 6 e do 12. De antemão, eu já posso falar para vocês que o MMC aqui é o 12. Isso porque o 12 eu posso dividir por 6, o 12 eu posso dividir por 4. Então, o maior vai ser o nosso MMC. Mas para aquele aluno que precisa de um reforço, como fazer a fatoração do MMC, ou então aquele aluno que não está acreditando, ao menos o que eu disse, eu vou fazer o MMC aí numa outra tela, tá ok? A gente vai fazer a fatoração, tá certo? Então, pessoal, vamos pegar aqui 4, que são as 4 faltas do nosso personagem lá, que se não me engano é o Matheus, né? Aí temos aqui 6, que é do Dom, aí eu tenho aqui 12 faltas, que no caso é do, deixa eu verificar de quem é, acho que é Arthur, não, Alexandre, né? Alexandre, beleza. Então, vamos lá. Vamos aqui dividir por 2, porque todos eles são números pares. Então, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 6. Vou dividir por 2 de novo, aqui vai dar 1, aqui eu vou repetir o 3, porque vai dar quebrado, não pode ter o número quebrado aqui, do que é o número decimal, tá certo? E 6 dividido por 2 vai dar 3. Agora, eu vou dividir por 3, aqui eu vou repetir o número 1, aqui vai dar 1 e aqui 3 dividido por 3 também vai dar 1, tá? Então, isso daqui, ó, para aqui, afinal de contas, a gente chegou no número 1, a gente vai parar a nossa conta e multiplicar o que a gente tem aqui. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3 vai dar 12. 12 é o nosso MMC, que é o nosso mínimo múltiplo comum. Agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai colocar bem aqui, um M, que é do Mateus, um D, que é do Dom e um A, que é do Alexandre. Esse 12 aqui, eu vou dividir por 4, que corresponde a parte do Mateus. E assim eu vou ter 3, com resultado, tá ok? Aqui o 12 eu vou dividir pela parte, na verdade, pelo número de faltas do Dom, tá ok? Aqui é o número de faltas do Mateus, tá ok? E aqui vai dar 2. Aí, 12 eu vou dividir por 12, que é o número de faltas do Alexandre. E aqui vai dar 1. Agora, a gente vai somar esse daqui, tá ok? Somar esse daqui, 3 mais 2, que vai dar 5. 5 mais 1, que vai dar 6. Com esse 6 aqui, eu vou determinar a minha constante de proporcionalidade. Eu vou colocar aqui o número T. E aqui eu vou colocar aqui o dado, né, que foi dado para a gente aí, ok? Esse dado aqui, tá? Então, veja que aqui eu vou ter, no caso, o meu total aqui é 1.200, ok? Que é o valor que vai ser repartido entre os 3. Esse 6 aqui, eu vou colocar bem aqui embaixo, tá? Agora, a gente vai dividir. Dividindo isso daí, pessoal, 12 dividido por 6 vai dar 2. Com esses dois zeros aqui, vai dar 200, tá? Então, a nossa constante de proporcionalidade é 200. Então, eu vou multiplicar aqui 200, aqui também 200, tá? E aqui também 200, ok? Aqui, no caso, multiplicando, vai dar 600, ok? Aqui, multiplicando, vai dar 400. E aqui, multiplicando, vai dar 200, ok? Somando isso daqui, vai dar 1.200, certo? Então, agora a gente vai analisar cada alternativa, tá ok? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar bem aqui os valores que a gente determinou. No caso aqui, do Mateus, do Dom e do Alexandre, ok? O Alexandre, eu sei que dá 200, tá? Agora, os demais, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui é 600 e 400, beleza. Então, aqui é 600, ok? E aqui, no caso, é 400. Vamos ver se eu coloquei certo mesmo. 600 e 400, beleza, tá certo. Então, vamos analisar aqui as nossas alternativas, ok? Mateus recebeu 400. Não é verdade, ele recebeu 600. Dom recebeu 200 a mais que Alexandre. O Dom, ele recebeu o quê? 200, realmente 200 a mais que o Alexandre. O Alexandre recebeu 200 e o Dom recebeu 400, que é o dobro. Então, ele recebeu realmente 200 a mais. Então, aqui, já vamos marcar logo a letra B. Mas vamos analisar os demais, tá ok? Só para a gente ficar craque na parte da matemática, tá certo? Então, Dom recebeu 600 reais. Não é verdade. Quem recebeu 600 reais foi o Mateus. O Dom recebeu 400. Alexandre recebeu 400 a mais que Dom. Alexandre é o que recebeu a menos. Então, não é verdade a letra D. Mateus recebeu 200 reais a mais que Alexandre. O Mateus recebeu 400 reais a mais do que o Alexandre, ok? Então, realmente, a letra B é a letra correta. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like aí no nosso vídeo. Também participe aí do nosso canal. E não esqueça de visitar o nosso site aí, tá ok, pessoal? Para que você possa conhecer nosso curso, que vai fazer o diferencial para a sua aprovação. E até a próxima, pessoal!